em Salvador, sobre as coisas que eu faço, né, no meu trabalho. Bom, é um prazer enorme, é uma honra muito grande estar nessa mesa, né, com a Keio, com o Evo, que são importantes referências para mim no ativismo e na produção de conhecimento acadêmico, e também para o debate da professora Norte, né, que é um personagem fundamental nas histórias acadêmicas e políticas que poderiam ser trazidas, né, aqui para essa reflexão. Bom, eu ouvindo aqui o Evo falar, ele termina o relato dele falando dos autores que eu pude ler quando eu comecei a fazer meu trabalho há 16 anos atrás, lá em 94, né, não é, passaram-se alguns anos, mas não tinha muita produção na época, né, Evo, muito diferente de hoje em dia, né, então quando eu, há 16 anos atrás, mas eu comecei a ensaiar minha entrada em campo como pesquisadora no tema de sexualidades, por sorte, eu encontrei um ex-orientado do Peter Frye, né, que foi o quadro do Evo, que não estudava sexualidades, mas manifestações político-culturais do período da ditadura, e foi ele que aceitou me orientar e me passou essa literatura que o Evo acabou de falar aqui, né. Coincidentemente, né, a tese do Evo, a primeira edição do livro do Trevisan, uma coletânea organizada pelo Guido Mantega, que chamava Sex e Poder, As dissertações da Maria Filomena Gregori e da Heloísa Pontes sobre o S.A.S. Mulher, que eu ia pesquisar o movimento, né, o livro produzido a partir da dissertação do Néstor Pelonga, que é o negócio do Michê, que agora foi relançado, e os próprios escritos do Peter Frye e o livrinho, né, o que é a homossexualidade. Não tinha, assim, nessa discussão sobre movimento e questões de sexualidade, não tinha muito mais que isso, né. Depois é que eu comecei a pesquisar na área da saúde, eu fui conhecer a bibliografia que trabalhava com áreas de homossexualidade, né, e aí, em especial, a literatura que foi falada, a participação dos homossexuales na resposta coletiva à epidemia da AIDS, né. Então, assim, se a Unicamp e a USP, né, nessa literatura que o Edward falou, foram referências muito fortes, né, na década de 80, depois da epidemia do HIV, é o Instituto de Medicina Social da UERJ e a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que passam a ser referências fundamentais para a produção acadêmica, né. E mais tarde ainda, né, é nos anos 2000, que foram publicados a edição revista ampliada do Debato do Paraíso, que tem um pouquinho mais sobre o movimento homossexual, né, que é o livro do João Silveira Trevisan, e o livro do Carnaval do James Green, que tem também mais um pouquinho, mas é pouquinho mesmo, né, sobre o movimento. Quando eu comecei a pesquisar na minha tese, na minha dissertação de mestrado, eu acabei tendo que fazer uma história de movimento, porque, assim, depois do que Edward fez e que ele falou até meados da década de 80, né, exatamente no momento em que Luiz Motti e o GGP tinham liderado, né, aquele movimento no Brasil para tirar o código, a homossexualidade do código de doenças binâmicas, e é mais ou menos por aí que termina a tese do Edward, não tinha nada escrito até a década de 90, né. Depois que eu fui achar o trabalho da Cristina Câmara, que é sobre o grupo que é do Rosa, que é um grupo que existiu no Rio de Janeiro também, com uma atuação muito forte nesse período da década de 80, né. Os estudos sobre o movimento homossexual no Brasil, eles eram muito poucos, né, e até hoje ainda são. A internet era muito pouco disponível no país, a gente ainda não, não dava pra fazer pesquisa sobre grupo na internet, né, foi mais pro fim, quando já tava terminando a dissertação, eu levei cinco anos no mestrado, então foi lá no começo dos anos 2000 que os grupos começam a ter os seus sites na internet. Então hoje já fica um pouquinho mais fácil, né, a gente ter contato com o material que é produzido pelos grupos LGBT. Pelo menos os pesquisadores, né, querendo pulsar na internet, conseguem achar aí esse material, mas naquele momento, na segunda metade dos anos 90, isso ainda não era possível, né. Tinha muito pouca gente trabalhando com homossexualidade, fora da temática, relacionava AIDS e homossexualidade. E menos gente ainda trabalhando com o movimento, né. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a produção de estudos sobre movimentos sociais tinha entrado embaixo com o processo de redemocratização, né, então já não tinha mais aquilo de dizer ah, os movimentos sociais vão fazer a transformação da sociedade brasileira, né. E aí chegam aquelas noções, né, como a de terceiro setor e parceria, e aí os movimentos já não são mais tão transformadores, e essa literatura sobre movimentos sociais cai, né, está um pouco em baixa nesse momento em que eu vou fazer minha pesquisa. Muitas coisas mudaram também no Brasil, né, no período que nos separa aqui hoje, da minha entrada nesse campo de estudos há 16 anos atrás. Essas mudanças estão relacionadas a processos políticos internacionais, com os que fizeram energia na agenda política brasileira e nas agendas de pesquisa, temas como salvo de sexual e reprodutivo, direitos sexuais, focalização de políticas públicas, políticas de identidade, terceiro setor, parceria, sustentabilidade, vulnerabilidade, transversalidade, intersetorialidade, são todas palavras que estão na agenda hoje, né. Eu sou uma pesquisadora que se formou num contexto de adoção de formatos participativos na produção de políticas públicas no Brasil, né, porque é depois do final do período de abertura, que é quando o Eber estava pesquisando, né, depois desse período que o Estado começa a abrir os canais de interlocução com a sociedade civil. E, assim, com o movimento feminista, primeiro, né, com os homossexuais, esses canais de interlocução só vão se abrir por ocasião da epidemia, da resposta à epidemia do ADVIs, né. Então, tem um... tem um período aí em que o Estado brasileiro já está dialogando com outros movimentos sociais, mas ainda não dialoga com o movimento homossexual, né. Só quando se reconhece que a AIDS é uma questão de saúde pública e que todo mundo poderia se infectar pelo ADV, que não é uma coisa específica de alguns grupos, entre aspas, se dizia na época de risco, né, é só aí que começa a ter algum canal de interlocução entre o Estado e o movimento que a gente chamou hoje de LGBT, né. E aí, assim, né, a minha história como pesquisadora, ela foi fortemente influenciada por todas essas pessoas que estavam e que eram contemporâneas, né, ou como professores ou como colegas do Edo, do A, da Unicamp e na USP, né. O trabalho pioneiro, né, desses vários pesquisadores permitiu que ele tornasse parte de um grupo que ainda é pequeno hoje na minha geração, mas que tem crescido, né, nos últimos anos, que é de pesquisadores que iniciam a carreira acadêmica trabalhando nos temas sexualidade ou homossexualidade. Durante muito tempo, assim, as pessoas, elas iam trabalhar com essa temática na academia depois que elas já estavam concursadas com professores, né. Não, porque tem isso, né. O Edo foi, assim, da primeira geração que trabalhou com isso antes do concurso, né. É complexo, né. E hoje em dia já dá para fazer isso. Então, se a gente está falando de mudança aí, vamos assinalar isso e é muito importante, né. O grupo de pesquisadores na temática tem crescido, né. Inclusive com vários professores em universidades espalhadas pelas várias regiões do país que passaram a pesquisar. Eu e eu estão nesse tema após o interesse na carreira docente, né, a maioria. Tem-se multiplicado pelas universidades brasileiras pesquisas sobre temas como religiosidade, homossexualidade, homoafetividade, homoparentalidade, direitos sexuais vistos a partir do legislativo, do executivo, do judiciário, movimento LGBT, consumo e homossexualidade, violência, né, homofobia, a intersecção entre sexualidade e outros marcadores sociais de diferença, travestis, transexuais, drag queens, cross-dressers e outras expressões de gênero dissidentes que eles são temas de estudo hoje. Grupos de trabalho têm se formado e consolidado nos principais eventos científicos de várias áreas de conhecimento nos últimos anos. Núcleos de pesquisa têm sido criados em universidades nas várias regiões do país por iniciativa local ou por estímulo das políticas para LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né, que depois da criação do Programa Brasil Sem Homofobia em 2004, tem uma linha de apoio a... de apoio à formação de grupos de pesquisa nas universidades que têm, né, têm ajudado bastante também nessa expansão da produção de conhecimento. E, assim, a questão da sexualidade no Brasil não é que ela nunca foi tema de pesquisa, né, assim, se a gente pegar lá o que se convencionou chamar de pensamento social brasileiro, Gilberto Freire já falava da questão da importância da sexualidade, mas a sexualidade como um campo mais autônomo dos cultos, né, ela vai começar só na década de ser nevita mesmo, né, se tentando aí se distanciar de interpretações mais gerais que relacionavam a formação da nação brasileira a uma sexualidade fortemente erotizada, né, e é muito lado a lado com a experiência dos movimentos sociais, né, o movimento feminista e o movimento homossexual, que começam aí como ele já falou pra gente, a participar do cenário público mais incisivamente nesse final da década de 70, é que os estudos sobre sexualidade começam a se constituir como um campo de investigação no Brasil, né, então esse campo de estudos ele está fortemente ligado, né, desde sempre com o movimento feminista e com o movimento homossexual, né, é, na década de 70 e de 80 é uma primeira tendência nos estudos que envolviam a sexualidade era trabalhar com mulheres e sexualidade, relações familiares, conjugais, os valores que permeavam a vida das mulheres e uma segunda é essa na qual se insere o Eva, né, que envolvia as relações entre pessoas do mesmo sexo. Na década de 90 os estudos de sexualidade eles se multiplicam, se sedimentam, se diversificam, tá, é, e é possível perceber uma rápida incorporação de temáticas relacionadas à homossexualidade nas pautas dos centros de pesquisa e universidades do Brasil, né, a Maria Tereza Citério numa revisão de literatura que ela fez em 2005 dá conta de 56 obras publicadas no período de 1970 a 1989 e de 298 obras publicadas no período de 90 a 2002 com o tema da sexualidade perdão esses números são bastante ilustrativos do crescimento desse campo de estudo de sexualidade a partir da década de 90 a Silvia Ramos num texto dela de 2005 também ela fez uma ela conta que ela fez uma busca lá na plataforma lá usando as palavras homo e autismo homossexualidade gay, erva gay, queer isso resultou em 3.520 trabalhos associados a 1.420 pesquisadores ela tinha feito uma busca semelhante a isso em 2001 e ela tinha encontrado 490 trabalhos né então 490 para 3.500 e 212 pesquisadores né 4 anos depois ao encontro 1.200 e pouco é preciso lembrar aqui mais uma vez que as pesquisas da década de 90 no primeiro momento elas estão ligadas aí a questão da diversão da epidemia do AVE reais do mesmo jeito que as políticas públicas para homossexuais elas vêm pelas mãos né da resposta coletiva epidemia também a pesquisa vem pelas mãos da resposta coletiva à epidemia né e os primeiros estudos esses que vêm com resposta à epidemia eles centraram muito na descrição dos comportamentos sexuais mais do que no conhecimento dos significados desses comportamentos né aos poucos esse panorama tem mudado né e a gente tem até aquele conjunto de temática grande que eu falei pra vocês é assim o que a gente pode dizer em termos de financiamento é que o programa nacional de DST AIDS e agências financiadoras internacionais né como a Fundação Ford elas têm sido muito importantes né no fomento a essas pesquisas sobre homossexualidade no Brasil agências financiadoras de alcance nacional né como o CNPq e o CAPS também tem uns poucos reconhecidos nesse campo de estudos ao menos na sua intersecção com o gênero que é um campo de estudo jamais reconhecido e por outro lado a própria atuação do movimento LGBT tem criado espaços de interlocução com a academia né num movimento de mão dupla e pressionar o Estado no sentido de reconhecer a importância das temáticas relacionadas da homossexualidade ao combate ao preconceito né e se a gente for pensar assim a questão do aumento dos trabalhos na área né isso tem a ver com a estruturação de núcleos e linhas de pesquisa nas universidades né tem a ver também né com a questão das revistas dedicadas à divulgação desse conhecimento produzido na área né e aí a gente tem aí a Cadernos Pagua revistas de estudos feministas que não são revistas para tratar especificamente da questão da homossexualidade e da sexualidade nesse centro publicado a revista Bagoas e a sexualidade saúde e sociedade do plano né que agora mais recentemente tem tratado e isso mostra né que o campo da sexualidade é um campo de estudos que está se consolidando você tem revistas próprias no Brasil agora para tratar da questão de sexualidade e de homossexualidade né além disso os problemas de pós-graduação nas universidades né que tem é curioso assim porque na época em que eu entrei para pesquisar movimento homossexual no Unicamp assim as pessoas que vieram também orientar né a professora Vita de Velho e a professora Maria Filomena Gregori elas eram pessoas que tinham estudado movimentos sociais mas não homossexualidade né e não tinha mais nenhum colega estudando homossexualidade o colega mais próximo estudando homossexualidade era na história da USP né que era o Cláudio Roberto da Silva que estava fazendo um estudo sobre o Jornal Manteão da Esquina né e assim se eu quis conversar com alguém que tivesse pesquisado movimento homossexual eu aproveitei né uma viagem para cá em 98 para fazer uma visita para o Edras para poder conversar com alguém né muito diferente do que a gente tem hoje enfim hoje em dia a gente tem mais gente pesquisando na área mais professores que pesquisam no tema né muito mais tranquilo é mas é curioso né porque mesmo com toda essa mudança a gente ainda tem esses dias teve um encontro lá em São Paulo sobre grupos de pesquisa e diversidade sexual nas universidades públicas e a gente fez um levantamentozinho eu fiz um levantamentozinho dos grupos de estudo cadastrados no CNPq lá em São Paulo né e aí assim tem muito grupo que é de gênero mas que na verdade não é de gênero é de mulher não trabalha com gênero como categoria de análise mas como categoria descritiva né e estudos de sexualidade que não são a maioria nesse campo porque quando você joga gênero sexualidade homossexualidade queer travestis travestismo transexualidade transexualismo etc trabalha as palavras-chave tem um monte de coisa né mas a maior parte ainda está na área da saúde né desses grupos de estudo os que estão na área da saúde ainda trabalham com a questão mulher saúde da mulher quando trabalham com homossexualidade trabalham de uma perspectiva ainda se não patologizante né mas normalizante né é e quando a gente vai olhar quais são né em que áreas estão situadas as pesquisas mais próximas desse diálogo que a gente tem aqui hoje são grupos de pesquisa que estão ou na psicologia ou na pedagogia ou nas ciências sociais né então assim as coisas têm mudado mas nem tanto né só pra falar um pouquinho de movimento LGBT nesse final né assim o movimento que surgiu lá na década de 70 e o Edward falou que tinha 22 grupos né ele fala é mas é o Pedro não parece é o Pedro fala que tinha 22 grupos né e que depois a questão da epidemia do HIV faz decrescer essa quantidade de grupos pra cinco no segundo no 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 segundo encontro né é nacional de grupos LGBT é e aí assim eu falei pra vocês no começo né dessa conversa que eu tive que fazer uma delimpada no que tinha nos anos 80 é e hoje em dia eu acho que isso é legal né é estudos sobre o movimento homossexual em regiões específicas tem levantado as histórias de cada região do país né porque o que eu pude fazer lá na minha dissertação de mestrada assim muito meio pouca porque as fontes eram poucas né é mas assim o que eu pude dizer dessa nesse período dos anos 80 é que apesar de ter poucos grupos foi fundamental esse período né porque aquele movimento que estava muito concentrado no eixo Rio-São Paulo ele vai ficar mais Nordeste Rio de Janeiro São Paulo se joga completamente na luta coletiva contra a epidemia do NLVIs e os grupos homossexuais né eles só vão ser retomados mesmo na década de 90 com raríssimas exceções tinha o Lambda lá e tinha um grupo de Lébricas que atravessa todo esse período mas assim o forte do movimento mesmo né é Nordeste Rio de Janeiro e muito em cima do trabalho de dois grupos né que é o GGB aqui que dinamiza todo é toda a né essa primeira força aí pra criação dos grupos homossexuais no Nordeste e o grupo que é a Glulosa no Rio de Janeiro e a atuação desses grupos ela já é mais institucionalizada aquelas coisas que o Ebra contou ah não não pode consertar o poder ah vamos chamar de bicha pra esvaziar isso aos poucos vai perdendo né a força do movimento LGBT esse movimento ele vai ficando mais institucionalizado né o GGB foi um dos primeiros grupos a se tornar associação um registro né Lodge o primeiro e o o Triangulosa também depois logo em seguida né é é é é os grupos nesse momento exercendo o direito de associação em torno da homossexualidade tá isso na década de 80 mas na década de 90 isso toma um outro caráter né porque aí já é a gente já tá num outro momento em que fala-se em terceiro setor em ONGs né é no movimento social fazendo parceria com o Estado pra dar conta de algumas questões é de necessidade da comunidade a qual eles representam né e isso tudo muda muito né é a cara é do movimento né é esse movimento que a gente vê na década de 90 e que eu estudei com o grupo Corsa de São Paulo que era um grupo que resistia a se tornar ONG porque ainda achava não o dinheiro da HIV da saúde não é pra ser usado é qual a questão da militância né tinha uma coisa que depois o conceito de vulnerabilidade jogou pelos ares porque quando começa a se falar em vulnerabilidade a vulnerabilidade social né é tá acabando né oi finalizando é quando começa a se falar em vulnerabilidade já não tem mais essa coisa a saúde tá no canto os direitos humanos estão em outro né é as coisas vão é muito interligadas aí né você só vai ter é a população LGBT é com menos questões de saúde quando você tem direitos humanos mais respeitados né e aí você tem a produção das políticas públicas é e o a gente chega né aqui hoje em dia não vai dar muito mas acho que no debate a gente pode explorar é mais essas coisas né essas tensões do dia de hoje nos dias de hoje mas você tem é com o movimento assim uma ampliação também muito grande do campo de alianças políticas desse movimento ele não dialoga só com o Estado né ele é o Estado pensado aí como é quem faz políticas públicas né ele vai dialogar também no legislativo tem as frentes parlamentares né é você começa a ver candidatura você tem visibilidade na mídia é as novelas começam a mostrar mais personagens homossexuais e de forma menos caricata tudo bem que não veja dessexualiza mas já é uma coisinha diferente do que era antes né você tem as paradas LGBT né você tem uma visibilidade crescente disso tudo e começam a ter algumas políticas públicas na instituição a gente não consegue aprovar em âmbito nacional vocês bem sabem disso né seria até chover no molhado mas só pra dizer que eu trouxe até os dias de provar aqui né tem essa dificuldade de aprovação pelo judiciar as coisas vão um pouquinho melhor mas também depende muito do juiz se ele é mais conservador se ele é menos conservador né e essa visibilidade do movimento LGBT ela vem acompanhada por uma reação conservadora né que é toda coisa do fundamentalismo religioso né e aí eu vou parar minha fala por aqui dizendo muita coisa mudou mas a gente também tem grandes desafios e deixar essa coisa aí né todos os desafios um pouco pra pro momento do debate tá bom muito obrigada então continuando aqui eu passo a palavra pra quebra então eu queria também dar uma boa tarde acho que já são cinco horas mas queria também agradecer o convite dizer que é importante poder estar debatendo eu não pesquiso nenhuma coisa específica como a eu vou trazer um pouco mais da experiência que a gente tem desenvolvido durante esses não sei lá nem quantos anos me lembro bem que quando foi o ano de 91 e eu tava na rua da ajuda lá no centro de Salvador e aí apareceu um monte lá com uma vespazinha que ele tinha e aí ele disse assim a primeira coisa que ele me viu foi eu não achei que ele não achei que era um cliente porque não tinha o perfil que os clientes que estavam lá enfim e aí ele disse assim você me conhece? aí eu falei não aí ele Luiz Motti eu nunca ouvi falar eu tinha acabado de chegar aqui em Salvador eu sou natural do Maranhão e cheguei aqui em 83 e eu falei nunca ouvi falar e o GGB? eu já tinha ouvido falar do GGB o que que é aí eu disse eu ouvi falar eu pego a camisinha lá no posto onde o GGB era o início dos anos 90 e ele disse assim a epidemia tava aqui circulando procurando a liberação BX alguém que pudesse fazer esse trabalho pra ampliar o trabalho de prevenção porque era muito grande a epidemia tava iniciando mesmo tava uma epidemia muito, muito grande era muito difícil ficar na rua e eu disse eu falei ah então eu quero porque na verdade eu precisava do preservativo eu fazia a prostituição e além do mais eu poderia ter isso pra dar para as outras solicitudes daí começou a minha história uma apresentação e aí eu comecei a minha história por aí desde 1991 ainda hoje eu estou aqui quase já cansada quero me sair um pouco da cena mas eu ainda resisti com um pouco enfim eu quando eu peguei o tema eu fiquei pensando de não trazer muitas coisas sobre o que a gente já ouvi falar o Eduardo falou muito a Regina também eu queria marcar mais a minha população porque estou acostumado a trabalhar que é a população de travestis e aí eu observando muito, muito a gente desde o início quando começou lá em Stonewall as travestis se revelavam viajando com o rei da população entendeu as travestis elas já protagonizaram uma história e aí hoje você vê é muito comum você vê nas parábolas mesmo que tava olhando uma frisca na internet de uma alguém que escreveu que só viu foto de travestis nas manchetes da parada aí hoje tem muito isso tem gente que sempre observa essas coisas talvez porque são mais visíveis mais voluptuosas e às vezes não eram nem as próprias travestis eram drag queens mas quem escreveu escreveu assim e aí eu queria me avisar um pouco sobre isso e no início onde faz o que faz o que faz o que faz para lá está lá está na frente lá na frente lá na frente lá na frente então eu me disse não sabe lidar com isso aqui não se você já falou sobre isso não é isso não é isso é isso não é isso é eu fiz isso no início mesmo eu tava muito intravestis e eu coloquei vários homossexuais e eu coloquei isso propositadamente porque se você hoje for perguntar pelo Brasil tem muitas forestias que se identificam hoje como heterossexuais eu também não vou entrar nessa questão de estar debatendo o gênero aqui até porque e aí eu pergunto mas por que seria que a sua vez seria heterossexual se ela tivesse um relacionamento homossexual ela seria um sexo com outros travestis e não com outros com homens mas isso vem no começo e se você viaja hoje pelos interiores desse Brasil agora você encontra muitas travestis completamente femininas e que dizem que são homossexuais se determinam como sendo do sexo e do gênero masculino ou travesti ou travesti coisas que nós aprendemos a feminizar depois que a gente entra no movimento e aí mas que tem entre esse caro de travestis dessa constituição travestis com sexo travesti machinés você nunca encontra se você busca na internet alguma coisa de positivo a Regina estava falando muito que a gente encontra agora mas você quase nunca encontra muitas coisas positivas com relação a essa população de gênero travesti no vulgo no wikipedia e vê o que aparece lá só aparece coisas negativas e aí uma vez a gente estava em Manaus no encontro brasileiro de gays lésbicos e trans e aí chegou alguém e disse vamos mudar esse nome que é tão pejorativo o travesti talvez vocês não conseguem avançar muito pelo nome e aí trouxe um termo vamos chamar transgênero aparecia e parecia muito legal na verdade todo mundo assimilou como se fosse uma coisa positiva mas logo depois a gente voltou atrás se tem um estigma nesse nome vamos tirar esse estigma vamos assumir enquanto travestis para que o estigma acabe ainda está no início ainda está se viciando um pouco mas hoje a gente já tem aquela afirmação da identidade de travestis ontem eu estava na TV na Rádio Educadora eu fiz uma entrevista sobre esse evento e a primeira coisa que eu recorto pela TV da Rádio Educadora perguntou foi ah mas travesti até é homem tem força de homem estava falando de um problema lá aí eu retruquei disse não não é homem não estou falando só no senso biológico nem no senso biológico travesti é travesti então era uma mulher forte que ela queria associar o homem com a parede que o homem tem e eu acabei dizendo para ela que não que era travesti e queria ser identificada como travesti nem como homem nem como mulher e muito mais como esse homem forte como essa mulher forte que ela colocou parece que era só homem que era forte e a mulher não vocês imaginam como é que as coisas ainda acontecem nesse nosso universo e por que a gente precisa estar sempre nesses espaços mostrando de uma forma mais legal e aí eu achei essa imagem lá está vestido trotuada com a façada de pano em 1970 ela está toda de viazinha na sua olímpora e atendendo o crente no fuso se ela saiu com o programa eu não sei mas se ela atendeu o crente estava ali bem no truque bem estilizada com o bolso em dentro enfim e a partir do final da década de 70 o serenco que ele se tornou a conversar lá em 69 grande número delas a portarem em Paris porque elas foram para fazer prostituição e aí invadiram Paris não tinha aquelas que eram cabeleireiras que eram maquiadoras que estavam no eixo sul-suleste do Brasil acabaram de ir para Paris encontrar uma forma de sobrevivência e de fazer pequenas fortunas como estavam ali só que logo em seguida com a chegada do silicone que as solicites precisavam construir corpos e mais corpos e mais corpos começou um grande problema começou o problema porque as transvestis que estavam em Paris elas tinham o acesso fácil ao dinheiro e consequentemente poderiam obter tudo o que elas quisessem e apostavam na construção do corpo eu fui procurar algumas imagens para trazer mas eu encontrei as que tinham muito deformado as transvestis com o nexo muito avantajado com o rosto completamente deformado o que eu acho meio feio não quero mostrar transvestis esse patamar é feio não eu prefiro mostrar elas delas transvestis mas não sei mas enfim mas eu posso mostrar elas delas para que elas cheguem lá mas por chegada do silicone se vocês procurarem também muitos materiais vocês vão encontrar porque é sempre aquela coisa de neglínio a transvesti nunca usa silicone pensando que vai estar deformada pensando que vai estar pensando no mal ela sempre vai utilizar bem eu quero ficar bonita eu quero ter esse corpo perfeito mas nem sempre é assim e isso muito lá no grupo tem muito muito material na década de 70 de 80 de 90 nos arquivos lá do GGB que conta muita história monstros de silicone máfia do silicone tudo também todas essas coisas que estão ativas com relação ao seu vestido mas aí eu também achei isso está escrito no livro no livro como chama na batalha pela igualdade lá no Rio do Sul o Vigério de Castro um jurista brasileiro que escreveu um texto chamado Atentados ao Pudor em 1994 com 114 anos esse texto 115 enfim 116 eu acho e ele faz 16 anos e o que eu acho que é legal eu não vou ler esse texto mas é que ele a visão que ele tem dos homossexuais ele está falando de homossexual se você pensar hoje eu acredito que não mudou muita coisa é quase que o senso comum aí ele imagina homossexual com essas características com coisas femininas com coisas mais do lado aquela coisinha mais melozinha geralmente eles pensam ainda se escreve muito nessa questão de achar que as profissões são sempre aquelas destinadas ao feminino aquelas coisinhas mais delicadas então não é que eu vou muito é uma coisa que ainda é muito atual eu vou deixar essa apresentação com a direção se alguém quiser qualifica a vontade mas aí eu trouxe um texto também que eu gosto muito da minha amiga Janaína Dutra advogada do AB do Ceará e uma vez ela falando ela estava afirmando a identidade de amnistia e aí ela diz é muito mais fácil você contratar um advogado que fale grosso que tenha bigode que coça o saco do que essa metamorfose regulante esse objeto não identificado e quando você olha diz é um homem é uma mulher é uma serreia é um tubarão é um macho é uma fêmea e o que me faz sentir bem com a minha travestilidade é essa homogeneia que passa para as pessoas de ser uma metamorfose ambulante de não ter um contexto uma definição eu sou aquilo que seus olhos veem eu acho que é nesse contexto que a gente define a travesti a travesti é aquilo exatamente que o seu olho vê se é feia se é bonita se é gorda se é magra se é alta se é baixa não é a travesti ela é autêntica da hora que ela levanta da hora que ela volta vai em casa e eu acho muito legal quando a Janaína deu esse emprego mas ainda hoje quando você pensa em travestis e a gente pode ver isso muito na parada tem esse embaranhado de palavrinhas aí coloridas que todo mundo acha que é uma coisa muito boa travesti trava traveco operada transgênero e por aí vai o bando de baluca e por aí vai o bando de coisas que você imagina que a grande maioria das pessoas faz uma vez a gente brincando na aula quando a gente começou a alencar esses nomes que se dá a gay a lésbica a travesti você imagina a quantidade de nomes que surgirem quando você vai pensar então nos termos que falam pelo Brasil afora chibungo peru qualira aí você faz um dicionário em nome das bolsas e isso repossa muito também o preconceito das pessoas e aí nós definimos um conceito tudo é disso lá no rádio que a gente não tem mania de pensar mais no contexto a gente pensa na população de travesti como ser humano mas politicamente é legal se definir o contexto e aí nós estamos no epilares do Rio de Janeiro em 2009 e a gente para nosso movimento político a gente achou que a travesti tinha que ser definida até porque a gente tem uma mania de deixar as portas muito abertas e começa a aproveitar muita gente das nossas questões então a gente definiu que travestis que militam no cenário nacional dentro da nossa instituição da nossa rede ela tem que se definir como uma construção de gênero feminino oposta ao sexo biológico seguindo de uma construção física de caráter permanente que identificam-se na vida social familiar cultural e interpessoal através dessa identidade a gente não está dizendo que as pessoas não têm mas a gente define que se a pessoa se identifica com esse conceito bem por ano passando aí a gente já vai entender que essa pessoa tem uma predileção de se identificar como permitido porque a gente faz isso porque aí depois vem drag queen vem transformista vem cross-dresser vem oportunista é sim essa força que tem e tem mudança de chegar aqui com oportunismo para pegar aquela fatia de recurso que a Regina falou aqui do governo federal para fazer ações e acaba não fazendo nada e aí acaba deixando a população que realmente necessita só porque eu me visto de mulher meia com uma peruca na minha cabeça ai eu sou travesti não mesmo aqui não o conceito que eu sou porque você não sou você pode ser outra coisa o travesti não então você não faz um definício não se alguém questionar isso aqui vai perguntar para os travestis que estavam nesse live lá em 2009 e aí eu vou fazer um pouco do histórico porque a nossa vida ela tem muito a ver com essa construção a gente começa em 92 especialmente já há quantos anos o movimento gay já estava lá bem atuante não quer dizer que o travesti não estava estou falando que a gente está aqui em 92 fundando o grupo o GGB foi fundado em 80 eu chego lá no GGB em 91 então muitas travestis militavam pelos grupos constituídos não sei se não somos tinha alguma que se identificavam um travesti ou alguma que já era meio assim mais quebradinha não sei mas acontece que a gente tem visto que os travestis estavam desde o começo por exemplo no Rio de Janeiro tem um grupo chamado Turma OK que é um dos grupos mais antigos do Brasil que hoje você vai lá ter uma quantidade de travestis inclusive o Pedro terminou a tese dele agora falando sobre travestis da terceira idade eu acho que é um dos únicos estudos que tem no Brasil que eu acho que é importante a gente resgatar e eu indiquei que ele fosse no Rio de Janeiro em Porto Alegre pesquisar porque são os dois estados que eu indifiquei que tem um pouco mais de travestis com mais de 60 anos no resto do Brasil aqui no Nordeste especialmente a gente não vê mas lá no Rio de Janeiro especialmente lá em Porto Alegre encontrei muitas travestis com mais de 50 anos então achei que era um campo fecho para ele pesquisar e ele terminou de fazer a tese dele agora ele até vai me mandar uma porta e também eu posso disponibilizar em todos quem precisar eu tenho meus contatos só no final do slide então em 92 a gente funda o primeiro grupo de travestis que é o Astral no Rio de Janeiro e aí esse grupo nasceu era o primeiro constituído do Brasil o Astral e 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 o Astral A Weas Avec aí que eu vou nos treinador é lá né então só setting TOP Enfim, para não perder tempo, você vai ter um pouco passivo, porque é óbvio. E aí tem uma série de imagens, dos cartazes desses encontros, que eu queria chamar a atenção para os encontros, é que na verdade, o primeiro encontro aconteceu em 94. E o que esse encontro tinha de especial, era que nesse momento era o único espaço em que as travestis tinham para discutir as suas questões. Mas nessa época desse primeiro encontro, não era só o travestis que frequentava esses encontros nacionais de travestis. Tinha muito mais gays, muito mais lésbica, muito mais pessoal que trabalhava com a população do que as travestis. É isso mesmo, tudo é isso. Encontro nacional de travestis e liberados, que é toda a prevenção da AIDS. E aí a gente tem essa manipulatura, a Inflaides. E aí a gente continua até hoje com essa manipulatura, mas depois a gente lança essa palavra liberados. A gente achou que, como alguém perguntou ontem lá na rádio, e eu estou aonde? Cadê o S? Agora ninguém também falou aqui, cadê o S? E a gente não identificou muito bem quem eram esses liberados, para estar no encontro, a gente acabou deixando. Encontro nacional de travestis e transexuais, que é toda a prevenção da AIDS. Para ser uma coisa mais específica. Você pode para o próximo, por favor? E aí tem, esse é o primeiro cartaz, você verá o segundo encontro nacional de travestis e liberados, esse encontro aconteceu em Vitória, em 94. Depois a gente vem em 95, para o Rio de Janeiro. Esse encontro aqui, Cidadania Não Tem Roupa Certa, de 1995. Os encontros continuaram a cada ano acontecendo. Esse em Vitória, esse no Rio de Janeiro. Você passa o próximo, por favor? Depois a gente volta para o Rio de Janeiro, conquistando novos espaços, em 96. Esse aqui, o 15 de lá, aconteceu na cidade de São Paulo, que é o Respeito Cidadania Abrindo Novos Caminhos. O que eu acho importante desses encontros, que eu estava observando quando eu estava fazendo esses slides, foi que quase todos os cartazes, eles têm uma palavra. Talvez seja o que a gente mais não sei, que é a cidadania. Eu fiquei observando, quase todos os temas, eles têm a palavra cidadania bem especificada. Eu acho que é que as travestis anseiam muito essa tal cidadania, que elas nunca conseguem, na verdade, entender ou ter a cidadania de elas respeitadas. Faça o próximo, por favor. E aí vem o encontro que volta para o Rio de Janeiro, e depois tem o encontro primeiro no Nordeste, que é esse aqui no Ceará, que é a Associação da Associação da Associação do Ceará, ATRAC, realizou em 1999. É uma associação de verdade chamada ATRAC. Imagina a briga que não é. É um ATRAC e é um ATRAC no Ceará. Mas eu acho que é importante. E aí, por que vocês viram vários encontros no Rio de Janeiro? Isso tudo faz parte de uma estratégia de movimento. Porque eles aconteciam ano no Rio e ano fora do Rio. Se o primeiro grupo foi constituído no Rio de Janeiro, consequentemente tinha um movimento que era mais fortalecido naquele estado, mais consistente. E o ano seguinte seria em outro estado diferente. Se aquele ano que foi no estado fora do Rio não tivesse uma coisa muito, muito positiva, muito fortalecida, quando voltasse para o Rio eu conseguia esse fortalecimento. E assim foi pensado. Especialidade de acontecer um ano no Rio, um ano fora do Rio. A partir de 1999, quando a gente estava aqui em Fortaleza, foi onde constituiu a maior parte dos grupos que existem hoje no Brasil. Inclusive, a maioria dos grupos, se você for... Eu fiz uma análise dos registros dos grupos, eles foram quase todos registrados nessa época. Então é uma coisa bem interessante. Tem um grupo chamado Associação das Travestis de Mato Grosso do Sul, as trâmites. E elas foram pedir registro. Já agora, já depois de 1999, lá na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. E aí o juiz não deu o registro do grupo. E ele deu uma justificativa. Foi quase como quando o Mato Grosso registrou o GGD lá em 1980, mas só que a gente estava em 99, 18, 19 anos depois. Aí o juiz disse, Não registrado por se tratar de grupo de pessoas, de difícil identificação científica com hábitos noturnos. O juiz está brasileiro, seu S. Naca, que era público. E eu pedi para mim, gente, que você tem que enquadrar, para colocar numa revocura, essa relativa, e colocar na sala, na associação bem grande, para vocês falarem, como é que esse juiz está definindo a gente. Para vocês perceberem como as pessoas... E o juiz está, de uma capital, era de Cuiabá. Não estou falando de ninguém lá no interior, não. Por favor, próximo. Aí foi o encontro de Cabo Frio, a gente saiu das capitais, e voltou para o Rio de Janeiro, mas aí já no interior, que já estava no oitavo encontro, unidas pelo Direito de Ser. Depois a gente foi para a Curitiba, Políticas Públicas na Universidade, estava no nono. Você faz atenção ao próximo. Depois a gente continua lá em Porto Alegre, e o décimo final foi em Porto Alegre. O décimo primeiro, para a gente discutir uma década de conquistas, ou de não conquistas, a gente discutiu em Campo Grande, a gente fez um balanço do que a gente tinha feito nesses dez anos de encontro. Você passa o próximo, por favor. Depois a gente vai para Florianópolis. Se espere como a gente rodou pelo Brasil inteiro com esses encontros, e como a gente tem feito na constante dessas questões. Depois desse encontro, também ele tem algo bem especial. Por que esse décimo terceiro que lá já aconteceu em Goiânia? Não tinha ninguém de Goiânia em Florianópolis para pedir para o encontro entrar lá. Mas em Goiânia estava acontecendo uma coisa interessante. Tinha uma policial... Tem sempre. A polícia é uma desgraça na vida de travesti. É uma desgraça. Tinha uma policial nessa cidade, lá em Goiânia, que pegava as travestis e pendurava pelas calcinhas. Pegava as travestis e suspendia pela calcinha. Chegava com banana e enfiava no traseiro das travestis. Uma policial... Uma policial... Não sei... Enfim... E a gente resolveu isso e começou a chegar nas nossas discussões, nas nossas listas virtuais, essas denúncias. E a gente sem saber o que fazer. Então, vamos fazer uma entrevista lá em Goiânia. E aí decidimos lá em Florianópolis ir para Goiânia. Chegamos lá em Goiânia, uma das nossas lideranças lá organizou o evento, preparou tudo. E quando a gente chegou no hotel, a gente estava lá nessa... Caranchoê, lá em Goiânia, quando as travestis... Porque uma travesti já chama atenção, imagina 750 anos. Uma cidade, com um policial completamente transfóbico. Chegaram três varnições da polícia na porta do hotel. Imediatamente. Depois de chegar, a polícia chegou. A polícia entrou. A polícia entrou. Está acontecendo algum problema? E o Raul recebeu, ele falou, não, não está acontecendo nada. Por que? Não é que a gente viu esse bando de travestis aqui. Achou que a gente achou que a gente ia assaltar, pedejar o hotel, porque a gente não poderia sentir. Mas a pedeja foi, enfim, passou. Ela foi embora. E hoje, a gente foi para a rua. Tem um navio que a gente... E foi um grupo também que a gente estava todo mundo unido de saber que não tinha algum problema. E a gente saiu o grupo. E ela colocou duas viaturas para acompanhar a gente durante todo o nosso percurso pela Vala do Seto que a gente estava em Goiânia. E aí, o que aconteceu? E eu estou falando de Goiânia, Goiânia. Tem muitos gays, tem muitas lésbicas, muitas trans lá. Mas aconteceu isso para que vocês possam perceber. E aí, de repente, teve algum problema lá. Ela voltou para o hotel e chegou no hotel com a Celestis que estava fazendo o gazar lá na porta. Ela estava brincando, falando alto. A Celestis de Almeida tem uma legisleta, ela muito alto. E ela voltou a levar na cabeça da Celestis e mandou ajudar no hotel. Aí, não deu outra. A gente chamou lá o representante da UAB e fomos lá na Secretaria de Segurança Pública. Fomos lá fazer uma denúncia formal contra ela. E ela foi chamada. Então, o comandante lá falou que até terminar uma cidade ela ia ser tirada do trabalho da rua e ia ficar para seu serviço lá para a comunidade. Isso foi importante. Eu queria fazer esse relato para que vocês vejam como uma coisa que, talvez uma coisa que não possa ter acontecido nada depois. Mas eu acho que o ato em si foi bem importante. Você passa o próximo, por favor. Tá, tá bom. Eu tenho mais só alguns slides que foi o 14º lá em São Paulo. Ele voltou para São Paulo depois. Foi o 5º e aí depois volta o 14º para São Paulo. Esse foi o primeiro em Salvador. Foi em 2008. Você passa o próximo. Depois a gente foi o último foi esse no Rio de Janeiro que foi onde veio o mote dessa nossa questão de afirmar essa identidade travesti. O Carpelli chamava para essa questão. Muito prazer. Eu existo. A gente quer dizer para as pessoas que a gente não quer ser homem. A gente tampouco quer ser mulher. O problema é que a gente quer ser, 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 se afirmar como travesti. Você passa, por favor. E aí tem o próximo. Esse ano a gente vai estar em Aracaju de 11 e 14 de novembro. Que é o 10 de novembro. A gente vai aqui a 2.30 a gente vai em Aracaju. A gente vai em Aracaju. A gente vai em Aracaju. através de jurisprudência sem necessariamente ter passado pela cirurgia. Eu acho que isso também é uma coisa muito, muito importante que a gente curte muito nesses encontros. Faça, por favor. No... a Aracaju a Aracaju a Aracaju a Aracaju a Aracaju isso eu já falei um pouco é a mesma coisa o Ministério da Saúde triunar portaria e depois respeita o nome social mais uma batidinha para ver se mais vamos para a escurinha processo transexualizador através da portaria de dia 7,07 de 2008 isso é muito importante as pessoas precisam conhecer um pouco desse documento para poder ajudar mais a população. Mais um próximo. e o decreto de 4 de junho isso aí é uma coisa mais natural foi mais atual aliás no dia 4 de junho de 2010 constitui dia 17 de maio como dia nacional de combate à homofobia agora há pouco tempo. Você passa o próximo. Esse é com a resolução que relegou a portaria do SUS que na verdade ela fala justamente aquela questão de tratar a pessoa pelo nome e sobrenome segundo a pessoa quer pelo nome social quando é travesti ou quando qualquer outra pessoa se o homem é mulher não se sente bem com o seu nome pode chegar no SUS e dizer me chame por esse. Pode passar? E aqui a gente tem o projeto de lei 29 de 2009 da autoria da vereadora Lardo Rodrigues que é a autoria da utilização do nome social que eu acho que é uma coisa legal aqui para aí a gente também tem conseguido muito tem o processo que está tramitando na Assembleia Legislativa lá de autoria do deputado para que a gente também consiga ter esse nome social porque eu acho que parte disso é uma questão de cidadania sem respeitar a pessoa pelo que eu sou meu nome é Carlos mas eu sou Keila e não quero ser nunca identificado com o meu nome de registro e com o meu nome social então eu acho que isso é uma coisa muito importante por favor e aí as nossas campanhas que eu acho que você pode passar isso só para ilustrar foi a primeira campanha que a gente fez lá no em 2004 em 2004 pode passar pelo Estir Respeito com as festas da campanha pelo Departamento de AIDS por favor pode passar essa foi duas audiências que a gente teve com o Gomes Temporão em cima as transvestis e várias transsexuais e essa é a nova campanha a campanha é lançada agora há pouco em abril que é uma campanha que ela fala olha e olha de novo e veja além do preconceito uma das novas campanhas tudo a gente tem feito para que a gente possa fazer com que as transvestis se sinta mais seu irmão vocês imaginam que é uma campanha essencialmente feita do Departamento de AIDS e a gente não traz no cartaz nenhuma coisa linkada à AIDS para não ter esse estigma ainda mais em cima dessa população por favor pode passar eu acho que tem mais duas pés está ali eu chamo esse cartaz de a Santa Ceia 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 e a Fabrício vem sendo Deus Cristo esse é mais uma pés esse é o cartaz da campanha essa bota que fez foi a gente lá em uma oficina essa bota lá ela tem significado a bota pela noite pela elegância e as aves para ser vestido alçar em gols e sonhar cada vez mais por favor e onde chegaremos eu coloquei até uma pergunta ali a conquista de uma identidade social com documentos civis a opção de viver da prostituição não ter a prostituição só com única via de escape escola sensibilizada e respeitando a diversidade sexual projetos nacionais aprovados etc, 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 etc eu acho que a gente não vai nunca ter o máximo a gente vai ter sempre o mínimo para que a gente possa na verdade ter mais garra para cada vez ter um pouco mais por favor essa foi uma homenagem das meninas que vieram da Salvador no entidades eu trouxe para se despedir de vocês muito obrigado desculpe um pouco da minha rotina já está um pouco rouca pela palavra a proposição Sócrates existe é verdadeira porque é fato que Sócrates existe na natureza isso é óbvio elementar mas aparece o problema agora quando eu faço esse juízo a proposição a cegueira existe sabendo que a cegueira para São Tomás é um não ente uma privação não é um ente praticamental não tem essência como é possível então interpretar essa proposição a cegueira existe levando em conta a definição de verdade e a definição que a cegueira existe é uma proposição verdadeira e que é o real que torna essa proposição verdadeira e levando em conta que a cegueira é uma privação e que entre aspas ela não existe proposições verdadeiras sobre não entes podem ser formuladas por exemplo a cegueira existe como explicar a verdade desse enunciado existencial a cegueira segundo a ontologia tomássica não é um ente predicamental não faz parte de uma das categorias não é uma coisa fora da alma que tem uma essência mas é uma privação de entes assim como as negações isto é são não entes que significa a cegueira proposições verdadeiras existenciais sobre não entes bem a noção São Tomás introduz retoma a definição de ente gerentativo noção de ente gerentativo se distingue de ente predicamental responde a essa questão ente gerentativo é um dos entes é o significado do ente por si é um ente de razão produzido por uma proposição elementar afirmativa verdadeira ao ente gerentativo não corresponde um ente predicamental algo fora da mente que tem uma essência se é verdade que todo ente predicamental pode ser um ente gerentativo pois sempre é possível formar proposições verdadeiras sobre o que é a ente gerentativos que não são entes predicamentais como por exemplo as privações das negações isso não é a solução do problema agora aqui é aqui que vai começar a solução do problema para o verdadeiro sentido de que é uma proposição insistencial como então conciliar a tese que a verdade é adequação do intelecto à coisa de que proposições especiais afirmam que os objetos indicados pelo sujeito da frase existe na natureza com a afirmação de que a sequela é não ente de que a proposição insistencial a sequela existe é verdadeira aquilo responde a essa pergunta explicando que a proposição a sequela existe significa que há um objeto que tenha propriedade de ser cego e isso eu cito agora São Tomás comentário da metafísica pois a sequela é dita ente da segunda maneira de ente quer dizer ente de evitativo em razão de que a proposição na qual algo é dito ser sério é verdadeira o que significa então o que significa dizer para Tomás o homem existe significa dizer há algo que é homem porque evidentemente a proposição insistencial diz que há algo na natureza mas não diz está dizendo que o predicado existe está dizendo que um objeto tem a propriedade indicada pelo o termo sujeito ela transforma o termo sujeito num termo predicado e quantifica o objeto há algo que é cego por isso que a sequela existe então proposições existenciais o significado que elas têm é dizer que há algo que é tal esse é o sentido de proposição insistencial que é é ela é